Olá, meus amigos! Estamos de volta com a nossa leitura do livro Evolução em Dois Mundos, um livro escrito, psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieira e escrito por André Luiz. A gente vai fazer uma pequena apresentação diferente desse livro porque ele é muito complexo e a gente vai tentar não se estender muito para dar para vocês um pouquinho em pouquinho cada lição que ele nos traz, tá bem? Hoje a gente está no capítulo 13, que ele fala sobre alma e fluidos e a gente vai fazer uma reflexão no que são fluidos em geral O que são fluidos ou fluidos em geral? Bom, André Luiz fala o seguinte A consciência que aprendera a realizar complexas transubstanciações de força nas diversas linhas da natureza em se adaptando aos continentes da esfera extrafísica passa a manobrar com os fenômenos de mentação e reflexão de que o pensamento é a base fundamental Por isso, definimos o fluido dessa ou daquela procedência como sendo um corpo cujas moléculas cedem invariavelmente à mínima pressão movendo-se entre si quando retidas por um agente de contenção ou separando-se quando entregues a si mesmas Temos assim os fluidos líquidos, elásticos ou aéreformes e os outrora chamados fluidos imponderáveis tidos como agentes dos fenômenos luminosos, caloríficos e outros mais Bom, gente, ficamos por aqui por hoje Espero que vocês tenham gostado dessa leitura, tanto quanto eu Um grande beijo a todos Até a próxima Tchau, tchau Tchau